A Polícia Militar do 4º Batalhão teve muito trabalho no final de semana no que diz respeito à operação da Covid-19, totalizando 42 autuações em toda a região do Café. No dia 28, foram 31 autuações que aconteceu em um bar que fica no bairro Vista Alegre. Já no dia 29, no bairro Novo Cacual, aconteceu mais seis autuações, incluindo tanto o desrespeito de isolamento social, como também a perturbação de sossego. E já no dia 30, aconteceu mais cinco autuações na região de Ministro André Aza. Perfeitamente, nossas guarnições estão empenhadas, como sempre, em controlar e fazer cumprir as medidas do decreto estadual e também municipal. Nós tivemos na região do Café 55 pessoas que foram autuadas, vão responder pela conduta de violação ao estabelecido um decreto. Nós tivemos oito pessoas em Espigão do Oeste, nós tivemos cinco pessoas em Pimenta Bueno e nós tivemos cinco pessoas também em Ministro André Aza. Até então, André Aza não é um local muito comum, mas dessa vez, diante de algumas denúncias, a Polícia Militar foi lá, constatou, já tinha sido notificada anteriormente, essa residência, que estava violando o estabelecido um decreto. Nós tivemos em Cacol também um fato bem interessante, em que nós tivemos um bar onde tinha 31 pessoas, onde todas vão responder pelo ato de violação às regras até então estabelecidas. Nós tivemos também uma residência na Avenida Copacabana, em que pessoas ligaram, informaram que havia bastante pessoas nessa residência e também estava com som alto, perturbando os vizinhos. A guarnição chegou lá, constatou os fatos e fez o devido procedimento, encaminhou via TCO e as pessoas vão responder também pelos seus atos. Lamentável que a cidade de Cacol tem o maior número, o maior índice, na verdade, tanto em caso da Covid como também nessas questões de desrespeito ao isolamento social. Perfeitamente, a gente nota que estão intrinsecamente ligadas às violações do decreto e à quantidade de pessoas infectadas. Isso mostra que nós temos que seguir nessa linha, nós temos tanto que estar conscientizando através dos nossos meios de comunicação para as pessoas cumprir de maneira consciente o que vem sendo estabelecido, mas também fazer o que é estabelecido na lei. E dessa forma nós estamos sim encaminhando as pessoas, as pessoas estão respondendo, estão pagando as suas penas e eu acredito que só assim nós iremos passar por esse período com segurança. É importante ressaltar que essas pessoas que são autuadas, elas passam por um processo judicial que é realizado às audiências aqui no quartel da Polícia Militar mesmo, né? Perfeitamente. As pessoas são marcadas num horário, elas vêm aqui para o quartel da Polícia Militar, através de uma audiência virtual e ela responde perante o Poder Judiciário e ela já recebe a pena em questão de pouco tempo. Uma semana a pessoa já está sendo punida. Existe a questão do pagamento de multa e também de cestas básicas. Como é que funciona isso, capitão? Perfeitamente. A conduta é o que vai determinar o número da pena. A pessoa, às vezes, pode tanto pagar uma multa, cesta básica, ou mesmo não havendo condições financeiras, ela pode pagar através de serviço comunitário. Mas isso, quem estabelece é o juiz, mas de fato as pessoas que estão cometendo esses delitos, vamos colocar, vamos assim dizer, estão violando essas regras, elas estão sendo punidas, sim, de acordo com a lei.